É muito importante você chegar na fadiga lá em cima E quando você chegar na fadiga lá em cima, você tem que estar com isso aqui Você tem que estar com bola, é ela que vai trazer valor para o teu jogo Se você correr pra caramba, mas a bola chegar no teu pé e queimar, não adianta, entendeu? Então toda vez que você treinar, você tem que pôr a bola 99% dos meus treinos são com bola Coloque a bola no teu treinamento, inclua a bola Ticão, mas tem que estar bem fisicamente? Tem que estar bem fisicamente, mas se você estiver voando fisicamente Mas se você não tiver intimidade com ela, está acostumado a estar com ela Quando a bola chegar no teu pé, você tem assim, intimidade com ela Aí você traz valor para o teu jogo Então ontem eu compartilhei com vocês um vídeo Muito foco na parte física, que inchou a perna Que deixou você cansado, eu tenho certeza E hoje nós vamos para um treino também de alta intensidade, só que com a bola Eu gosto muito de trabalhar com a bola Então eu deixei aquele exemplo de treino para você, às vezes está em casa Então não deixe de se inscrever aqui no canal De meter o dedo no like, no gostei Desafio 300k Eu estou vendo pouca gente comigo no desafio Tem bastante gente aqui que me assiste, mas pouca gente que vem no desafio Do compartilhar, para a gente chegar a 300 mil inscritos no canal Links aqui na descrição desse vídeo Que links são esses, Ticão? O ebook grátis, tá? Sobre peneiras e testes, é de graça, tá bom? Eu escrevi esse ebook com muito carinho E também o curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança Que nessa quarentena está com 20% de desconto Aproveite que é por tempo limitado, tá? Muitos treinos também, mas sobretudo a capacidade emocional de você se conectar com o teu talento Que é muito importante, tá bom? Então vamos para dentro desse treino, o que você acha? Bora? Vamos treinar, vamos colocar tudo o que a gente pode lá dentro E a dica especial é você ter o aplicativo aqui, tá? No teu celular e ele vai editar 30 segundos fazendo, 15 descansando Vou colocar o aplicativo aqui na descrição desse vídeo Mas tem vários aplicativos, você pode baixar qualquer um Isso é muito importante para você poder ter a sequência do treinamento Porque você não pode repousar muito Mas você faz uma série e repousa demais Não dá a intensidade que precisa no treino Vai pesar a perna pra caramba 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 2, 1 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí